Bom dia, bom dia, bom dia amigos e amigas do canal Mike Drones, tudo bem com vocês? Espero que sim, terça-feira dia 27 de 12 de 2022 pessoal, começando aqui mais uma manhã aqui na nossa cidade de Mangaguá, registrando para vocês um pouquinho né pessoal, esse paraíso aqui na cidade de Mangaguá pessoal, e olha só como é que já está a praia aqui de manhã né, o pessoal já está montando suas mesas, esperando aí os turistas chegarem né, já estão se adiantando aí já para não ficar na correria, no momento a praia aqui está calma, o pessoal está descansando né, está tirando aquele coxinho um pouquinho até mais tarde né, porque cada segunda aqui é valorizado aqui a noite né, no centro da cidade de Mangaguá, está muito bonita, ontem estava muito gostoso aqui a noite na cidade de Mangaguá, tinha bastante gente curtindo né, a praça aqui, o centro da cidade, aí o pessoal tira aquele coxilinho né, está cansado, descansa um pouquinho até mais tarde, para depois vir e curtir essa praia maravilhosa, olha só como é que está esta manhã aqui olha, está gostoso né, o marzinho está aí, está cheio né, com umas ondinhas aí grandes, mas cuidado aí pessoal, com esse mar, não abuse, fique aí com a água aí pela cintura aí, não abuse, já teve casos aqui de afogamento, não abuse aqui no mar aqui na cidade de Mangaguá, qualquer outro mar, come cuidado, beleza, lembrando aí, usar protetor solar, para vocês não ficarem todo vermelho, tá bom, se possível traga um repelente também, tá, assim vai ficar perfeito a a sua manhã, olha que maravilha, que perfeito hein, manhãzinha aqui na cidade de Mangaguá, terça-feira gostosa né, lembrando né pessoal, deixa aquele likezinho lá no canal, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal né, se inscreva no canal Mike Jones, dá aquela força para ver com o seu amigo, olha lá, que maravilha, terça-feira gostosa aqui né, essa noite de segunda-feira, foi bastante abafada aqui na cidade, então pessoal que está descendo aqui, a passar o reveillon aqui, já se preparem, traga o seu ventilador né, porque faz bastante calor aqui né, o corpo já vai estar queimado, aí a noite quando vai dormir se não tiver aquele ventilador vai passar bastante calor, hein olha que marazinha gostosa aqui na nossa cidade beleza pessoal, fazendo esse registro pra vocês aqui, ó, antes de trabalhar né, curtindo um pouquinho aqui, esse mar gostoso né, e lembrando, né pessoal hoje a temperatura aí vai ficar esse nubladão aqui, né ó, pode perceber que lá pro lado de Itanhaém, já está fechado o tempo, né, tá nublado tá fechadão mesmo aí e aqui pro lado aqui de Praia Grande, né ó, ó lá, que maravilha tá esse solzão gostoso aqui, ó, que espetáculo aqui, solzão gostoso beleza pessoal, a tarde também pode correr risco aí de chuvas, né, fortes então vamos se prevenir, né, o pessoal que quiser curtir uma praia, vamos vai pro período da manhã aproveita o período da manhã você vai curtir sua praia aí tranquilamente, beleza e um grande abraço aí pra todos vocês, amigos, e se você estiver descendo a serra preste bastante atenção aí desça com tranquilidade pra que corra tudo bem a chegada de vocês aqui na nossa cidade forte abraço pra vocês nos encontramos mais tarde aqui no canal Mike Dunn fique com Deus e até o próximo vídeo porque eu fui trabalhar um beijo, amigos até mais tarde fui